Olá pessoal, eu estou hoje novamente aqui com o 3DS, eu quero fazer uma análise aqui de um acessório que eu acho que é um pouco desconhecido para a maioria de vocês, eu mesmo nunca utilizei um desse, que é esse acessório aqui oficial da Nintendo para 3DS, que é o Circle Pad Pro. Vou fazer um unboxing aqui dele e uma pequena análise aí para vocês conhecerem, eu também vou conhecê-lo aqui pela primeira vez. A Nintendo lançou esse acessório aqui para adicionar o segundo analógico que não tem nos primeiros modelos do 3DS, só no modelo New 3DS que a Nintendo já colocou em todos os aparelhos, um negocinho que tem aqui, que é como se fosse um mini analógico que parece uma verruga que fica aqui na parte de cima. E além de adicionar o analógico, a Nintendo também colocou aqui botão de ombro a mais, tem dois botões extras nesse acessório. Infelizmente esse acessório é caro, eu estava dando uma olhada no Mercado Livre e um novo desse aqui, assim na caixa, está custando na faixa de 200 reais e usado custando na faixa de 100 reais, isso daí é uma média, eu vi até alguns um pouquinho mais barato. Felizmente eu consegui pegar esse aqui numa promoção da Saraiva, eu até mostrei em um dos meus vídeos de mega promoção da Saraiva, eu paguei um preço bem legal nesse acessório aqui, consegui pegar ele por 18 reais. Então eu vou começar logo aqui com o unboxing, para a gente fazer o teste, para ver como é que ele funciona. Até que lá fora esse acessório não é tão caro, eu estava pesquisando que ele foi lançado lá nos Estados Unidos por 20 dólares, então eu não sei porque ele chegou aqui com esse preço tão elevado, talvez pela baixa procura. Então logo aqui na parte de cima já tem um acessório, eu estou vendo que aqui tem uma partezinha de baixo de papelão que parece que é uma pilha, tem aqui uma pilha palito, mas já dá para ver aqui que ela está toda estourada, ainda bem que eles colocam ela dentro de um saquinho. Certamente ela já deve ter passado aqui da validade, esse acessório aqui foi lançado, se eu não me engano, em 2011. E aqui no papelão também vem, parece que é um strap, uma cordinha aqui para prender no acessório, parece bastante com aquela que vem no iRemote. E aí aqui na parte de baixo tem um manual, bem interessante, aqui no manual também tem a linguagem aqui em português. Então vamos dar uma olhada aqui no acessório, né, antes de testar ele. Ele tem aqui do lado direito um circle pad igualzinho o original ali do 3DS, né, muito bom. Aqui na parte de cima tem um botão novo que é o ZL e o ZR, e logo aqui em cima do segundo analógico tem um botão R, que ele serve apenas para replicar o mesmo botão R aqui do console, já que tem esse espaço aqui a mais por conta do analógico extra, fica distante do botão R aqui do console para pressionar. Então eles colocaram o mesmo botão aqui do outro lado. Eu acho que muitos devem ter a mesma dúvida que eu tinha, né, como é que esse acessório aqui se comunica com o 3DS para enviar as informações aqui quando a gente mexe o segundo analógico. E a resposta está ali na pilha que acompanha aqui o acessório. Ele precisa de pilha para funcionar, já que ele se comunica aqui sem fio com o 3DS. Inicialmente eu até achava que seria por algum sinal do Wi-Fi, alguma coisa assim, mas na verdade ele se comunica aqui por esse quadradinho preto transparente, que é pelo infravermelho. Então ele fica aqui encostado bem nessa parte do 3DS, né, que tem o infravermelho, que é utilizado em alguns jogos para transmitir dados. Então quando ele está conectado com o 3DS, ele fica aqui de frente com esse sensor e aí ele envia as informações por aqui. Ainda bem que eu tenho uma outra pilha reserva aqui, que eu vou colocar aqui para fazer o teste. Então esse local aqui que tem um parafuso é o local onde fica a bateria. Então pronto, é bem simples de colocar aqui a pilha. Ele tem uma chave de fenda aqui bem grossa, que dá até para usar uma moeda aqui para abrir. Então como ele usa infravermelho, que é a mesma tecnologia dos controles de televisão, a gente não tem aqui nenhum tipo de interruptor para ligar ele e desligar. E até por isso que a pilha aqui dura bastante tempo. No próprio manual diz que ela dura 480 horas. Então a pilha dura bastante tempo, né, como se fosse aí uma pilha que a gente coloca num controle remoto de televisão de casa. Só que no controle remoto dura mais tempo até, porque são duas pilhas que ficam ligadas no controle, né. Aqui só fica uma. Então certamente quando a gente colocar aqui o acessório ligado ao 3DS, né, o jogo que for compatível vai perceber aqui algum tipo de sinal nesse acessório e vai identificar ele. Infelizmente não são todos os jogos que aceitam esse acessório. São só alguns. E um deles é o Kid Icarus, que eu tenho aqui na minha coleção. Se eu não me engano, eu acho que é o único que eu tenho aqui na coleção que é compatível com esse acessório. Aqui na parte de trás da caixinha do jogo, ele até diz, né, que é compatível aqui com esse acessório. Então eu vou conectar aqui o 3DS para fazer o teste. Ele não tem nenhum tipo de encaixe aqui. Apenas basta colocar ele e pressionar. Ele tem algumas borrachinhas aqui ao redor que seguram ele no lugar. Pegando aqui ele pela primeira vez é um pouquinho estranho, mas até que eu estou gostando um pouco, porque deixa a pegada um pouco melhor para quem tem mão grande. Outro jogo que é compatível é o Resident Evil Revelations. Então eu vou testar aqui com a demo para ver se o acessório funciona. Então eu vou dar uma olhadinha aqui nas opções do jogo para ver se tem como ativar aqui esse acessório, né. Vou colocar aqui em controles. Então aqui está a opção do Circopad. Por padrão ele já está aqui como não use. Eu vou colocar aqui para o lado. Então agora ele pede para eu apertar algum dos botões, ou ZL ou ZR. E ele diz aqui que encontrou. Então ele já muda aqui o tipo do controle para o tipo D. Que certamente vai ser para utilizar esse analógico direito aqui para mover a câmera. Tem uma opção aqui embaixo também para calibrar o acessório. Então aqui na parte de calibração, né. Dá para ver que ele funciona aqui direitinho. Pelo que eu estou sentindo aqui, ele responde perfeitamente. Não estou vendo nenhum tipo de atraso. Então eu vou testar aqui rapidinho a demo com acessório. Só para ter uma ideia aqui de como é que ele funciona. E depois para finalizar, vou fazer um testezinho aqui rápido com o Kid Icarus. O acessório já está aqui funcionando, né. Só que infelizmente esse jogo aqui tem um gráfico bem escuro. Então nessa parte aqui do início está bem difícil de enxergar. Mas ele responde aqui super bem aos comandos. O analógico direito aqui vai funcionar para mover o personagem, né. Para onde ele está olhando. E o analógico esquerdo vai servir para movimentar ele para um lado, para o outro, para frente ou para trás. Então apertando aqui o ZL eu coloco a mira em primeira pessoa. E posso mover aqui o personagem, né. Com o analógico esquerdo normal, do mesmo jeito, para os lados, para frente e para trás. E com o analógico direito eu movimento a mira aqui da arma. E apertando o ZR eu atiro. Então fica bem confortável aqui esse gatilho ZR para atirar. Então agora eu vou colocar aqui o outro para a gente fazer o último teste. É, infelizmente para colocar aqui outro jogo a gente tem que desencaixar o acessório para poder colocar o cartucho aqui atrás. Antes de começar vou dar uma olhada aqui nas opções. Aqui nas opções parece que não tem nada relacionado ao acessório. Eu vou tentar iniciar o jogo aqui para ver se ele reconhece. Ele reconheceu e está aqui funcionando. Só que ele está fazendo o mesmo movimento que eu faço aqui com o outro analógico. Eu fiz um pequeno corte aqui porque eu fui dar uma pesquisada na internet para ver se o que eu estava pensando era verdade. Infelizmente esse jogo aqui realmente não tem como mirar aqui utilizando o analógico direito. Eu achei que daria para movimentar aqui a mira utilizando esse analógico. Só que ele simplesmente faz a mesma coisa aqui que o analógico esquerdo. Então para esse jogo esse analógico aqui vai servir mais para quem é canhoto, né. Para quem joga aqui normalmente não vai fazer muita diferença de usar esse acessório aqui ou não. Então eu fiquei um pouco desapontado aqui com o uso desse acessório para o Kid Icarus. Para mim não vai fazer diferença nenhuma utilizar esse acessório aqui. Bom pessoal, então para concluir aqui o vídeo, né. Eu queria falar minhas considerações finais. Eu achei o acessório bem interessante. Ele tem um preço bem alto aí no mercado. Também infelizmente eu achei que são poucos os jogos que são compatíveis com esse acessório. Pelo que eu pesquisei eu acho que são apenas 7 jogos que são compatíveis, né. Pelo que eu vi assim, os que eu mais tenho interesse em jogar é o Resident Evil. Tem também o Metal Gear Solid e eu acho que o Monster Hunter. Pelo que eu testei aqui rapidamente, né. Eu achei que vale realmente a pena aqui para usar esse acessório no Resident Evil. Fica muito legal aqui para controlar como se fosse realmente no console de mesa, né. Com dois analógicos. É, eu acho que esse acessório aqui vale a pena para quem é colecionador. Ou então se você realmente faz questão, né. De jogar esses poucos jogos aqui com o segundo analógico. E aí é claro também, né. Se vocês conseguiriam encontrar ele com um preço bacana. É, se eu fosse comprar ele normalmente. Eu acho que dificilmente eu pagaria mais de 50 reais nesse acessório. E até porque os novos modelos do 3DS já vem com o segundo analógico. E esses dois botões aqui extra, né. No próprio aparelho. É, é claro que eu acho que deve ser bem mais confortável de utilizar esse Circle Pad aqui, né. Normal. Que ele é igual o analógico aqui. Do que utilizar aquele negocinho pequenininho aqui. Bom, então resumindo, né. Eu achei até que o acessório é bem legal. Eu gostei aqui da funcionalidade dele. É, também achei bacana aqui que ele dá uma pegada bem legal para quem tem uma mão grande. É, eu achei também que fica bem mais confortável para jogar com esse 3DS aqui, né. Que ele é bem menorzinho do que os outros. Só que infelizmente é um acessório caro e que tem compatibilidade com poucos jogos. Isso daí realmente complica para quem pretende pegar um acessório desse. Espero que esse vídeo tenha sido a mão na luva para vocês. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. E até a próxima. E até a próxima.